Olá, eu sou Valterio Pereira, deputado federal do estado de Mato Grosso e MDB. Sou relator do PL 6437 de 2016, que trata das atribuições dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às epidemias. Você é internauta, pode interagir conosco através do Wikilegents. Consulte, dê a sua sugestão, dê a sua opinião. Vamos aprimorar essa proposta. Chegou a hora de você participar. Esse projeto é um projeto importantíssimo para a saúde preventiva no Brasil. É uma proposta do deputado federal, Raimundo Gomes, e eu conto com o seu apoio, conto com as suas sugestões para fazermos um projeto melhor.